O silêncio, sabe por quê? A região é dominada por organizações criminosas. E ali o cidadão de bem está no meio do fogo cruzado. Não pode falar nada, ninguém pode se manifestar. A situação é crítica, é grave no bairro do Bom Jardim. A reportagem é de Emanuela Braga, eu mostro no Cidade Alerta agora. Ainda era madrugada quando os moradores aqui do cruzamento das ruas Nova Conquista com a rua Guararema, escutaram disparos de arma de fogo. Obviamente, por ainda não estar claro, os moradores não saíram para ver o que estava acontecendo na rua. Mas, quando amanheceu, perceberam que havia um homem completamente ensanguentado na pista. Quando deram por si, já perceberam que essa pessoa estava morta com diversos disparos de arma de fogo. É tanto que as marcas da violência, mesmo com a chuva, que já caiu agora pela manhã, mostram que essa vítima foi morta com características de execução. A gente tem ainda o boné dessa pessoa que ficou aqui, mas o óculos que também estava no rosto dele, que também foi deixado exatamente nesse ponto. As pessoas aqui nessa região pouco falam a respeito do fato acontecido, até mesmo para que não venham a se comprometer isso, porque claramente essa região é uma região dominada por organização criminosa. Não se sabe se esse crime estaria ligado exatamente a isso. Obviamente, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa deverá investigar essa situação criminosa. Esse não é o primeiro crime que acontece nesse trecho aqui, onde nós estamos. A nossa equipe de reportagem já esteve aqui outras vezes. O fato de hoje, teve como vítima um rapaz aparentemente jovem. Foi ventilado que o primeiro nome dessa pessoa seria Leandro, mas a gente não tem ainda uma confirmação formal se essa pessoa estava realmente com algum documento de identificação e se esse nome realmente é dessa vítima que acabou por ser executada. Sobre a vida pregressa dessa pessoa, nós também não temos nenhuma informação e se as pessoas aqui da região têm algum conhecimento disso, elas não chegaram a relatar para a nossa equipe de reportagem. Mas um crime com características de execução que deverá ficar a cargo de investigação por parte do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Ó, gente!